Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento WD40 Você sempre tem onde usar Eu sempre falo pra vocês que o WD40 funciona E funciona muito bem Mas de repente você mora num apartamento Você não tem como pegar o spray dele e passar Porque o cheiro dele propaga dentro do apartamento Então vamos lá, o que eu fiz? Peguei um frasco de detergente Cortei, eu pego um paninho, coloco aqui em cima Um paninho, coloco em cima aqui Pego meu WD40, coloco aqui dentro E dou um sprayzão aqui dentro Muito bem Com isso eu coletei o WD40 sem spray Pega-se um pincelzinho Olha aqui, olha como é fácil e como funciona Você passa exatamente onde você precisa Resultado, não fica cheiro nenhum A patroa não vai brigar e você tem o seu equipamento perfeito e conservado WD40 Funciona e funciona muito bem Tá enferrujado? WD40 Música Música Música